Música Vamos ver se vocês adivinham aonde eu estou, gente. Eu estou na Carsten. E quem é que não gosta de coisas de casa, não é? Afinal, eu acho que a casa é aquela grande recompensa que a gente recebe. E depois de um dia de trabalho, a gente entra em casa e quer tudo lindo, confortável e aconchegante. E a Carsten tem tudo isso. Eu estou aqui na loja da Nilo Peçanha, esquina com a Carvalho de Monteiro. Quem vem da Iguatemi é muito fácil de achar, passa o viaduto da Carlos Gomes. À direita tem a Carsten com estacionamento e com condições maravilhosas. Vocês sabiam que aqui, a gente além de encontrar um produto maravilhoso, com um preço muito bom, a gente pode pagar em até 10 vezes, com a parcela mínima de 50 reais. Pois é, então só não tem a casa linda quem não quer. E a gente sabe que vem muito frio por aí. E eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas pra deixar a casa mais aconchegante. O que vocês me dizem desta mantinha aqui, toda peludinha, pra botar na frente de um sofá ou na beirada da cama, pra cobrir os pés? Gente, isso aqui é super quentinho. Eu tenho-me igual. Ela é muito fofa e dá aquela carinha de inverno na casa, não é? A Carsten também tem esse produto aqui que eu acho incrível, que eu quero mostrar pra vocês, que é esse Ebedron. Ele é todo, ó, ele é uma mantinha do lado de cá e aqui ele é todo peludinho. Ele tem também o porta-travesseiro e a gente vai falar em preços. Vamos lá. Ó, o casal é 351, o Queen 383 e o King 431. E olhem as cores, gente, se não são um doce. Aonde tem peças que inspiram também o nosso inverno, que são essas mantas. Ai, olhem o que é, gente, isso aqui. Se não é maravilhoso. Olha aqui. Essa aqui também é uma que dá pra usar em sofá, dá pra usar na cama, que ela também fica bárbara. E olhem essas almofadas em tricô. Isso aqui a gente baba, não é? A Carsten tem tudo pra deixar o nosso inverno mais quentinho. E fora isso, gente, que a Carsten tem um bazar lá em cima. Pra quem ainda não veio na loja, a loja tem um bazar permanente e que também dá pra fazer nas mesmas condições da loja. E tem uma sala que eu mostrei semana passada pra vocês, mas que vale lembrar pra quem não assistiu o programa. Uma sala linda, chiquérrima, finíssima, só de trussard. Afinal, a trussard merece, não é? E eu acho que vocês não sabem que a Carsten tem os produtos também especiais pra casa. Gente, olhem essas fruteiras. Bom, quem nos acompanha por aqui, sabe que a gente encontra esse tipo de fruteira na base de R$ 400,00 das outras lojas. Vocês sabem quanto é que é aqui? R$ 79,00 é essa aqui. E essa aqui é R$ 89,00. Dá pra acreditar? Não dá, né? Então, olha, não tem a casa legal só quem não quer. Isso aqui também é muito bacana pra gente colocar até com cremes num banheiro. Então, eu acho que a criatividade, ela corre solta, não é? Tu pode usar ela na cozinha, mas ela também pode ter outras funções que vão servir também. Eu não sabia que a Carsten tem porta guardanopse. Olhem que lindos, gente. Fora a linha de toalhinhas que todo mundo sabe que a Carsten tem e também panos de prato. E eu quero mostrar aqui pra vocês essa novidade aqui, ó. Tem mais tudo isso, mas como semana que vem eu venho gravar de novo, eu aproveito pra mostrar. Então, olhem essa fruteira aqui. E vocês sabem quanto? R$ 129,90. Não dá pra acreditar, né? Isso muito mais aqui na Carsten em 10 pagamentos. Parcela mínima de R$ 50,00. E eu quero fazer uma correção, ó, gente. Essa de dois andares, que eu tinha falado em 89, ela é 99, só R$ 10,00 a mais. Gente, então repetindo. Pra quem não sabe onde é a Carsten, é na Nilo Peçanha, esquina com a Carvalho de Monteiro. Quem vem do Iguatemi, passa o viaduto da Carlos Gomes. Passando o viaduto à direita, com estacionamento. E nós queremos você aqui.